da falta que o coenço cabeceou pra dentro. Tava claro que era impedimento. Eles tentaram e tentaram pra ver se não tinha uma perna de trás. Cara, é tão difícil de tu achar com tudo... Tu treina, tu testa, tu faz tudo. É tão difícil de tu achar... Tu mexer com aquilo ali. Então não se habilita a mexer com o VAR. Deixa pra quem sabe, entendeu? E ficam duas horas lá. Duas horas num lance que não é nada. Daí no lance que tem que chamar, que é o lance do Bitelo, dormiram. Cadê os caras? Deve estar tomando um cafezinho. Desgraçados. Desgraçados. Ninguém tá falando aqui que... Ninguém tá dizendo assim... Ah, meteram a mão no Grêmio porque o Grêmio podia ter ganho. Mas meteram a mão no Grêmio e o Grêmio podia ter ganho. Tô dizendo isso sim. Tô dizendo isso. Porque se tivesse dado o pênalti do Bitelo e o Grêmio tivesse convertido, não iria ter gol do Botafogo pós isso. O Grêmio iria até ampliar o placar. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Porque o Renato... Agora o Renato não é de reclamar de arbitragem. Renato não é de reclamar. Mas eu quero entender o que vocês pensam sobre isso. Olha aqui o AG Futebol Review. Nos roubaram de novo. Quando isto vai acabar? Acabar é difícil, mano. Acabar é difícil. Sabe por quê? Hoje mesmo postei no meu TikTok os lances lá do jogo de ontem do Palmeiras e Flamengo com aquele mesmo lance do Everton Ribeiro e postei o lance do Thiago Santos lá em 2021. Ontem não deram. Contra nós em 2021 deram. Daí depois... Eu não tô defendendo, tá? Mas daí depois... Torcedor invade, quebra o VAR. Dar um pau no juiz. Faz o que... Sei lá o que... Porque, cara, o futebol é um esporte de paixão. Tu roubar um clube, mexe com o coração, mexe com tudo. Mexe com investimento, dinheiro, patrocínio, um monte de coisa. Não é só... Ah, futebol... Não, não é bobinho mais. Ninguém é mais bobo. O futebol mexe com cifras. Mexe com o torcedor. Mexe com o sócio que guarda o dinheirinho durante a semana pra ir no final de semana num jogo do Imortal Tricolor, num jogo do Botafogo, num jogo do esporte, pra ir ver o time do coração. E essa merda de CBF não ajeita isso. Faz anos e anos que vem roubando. Olha os coitados do América ontem lá. Um pênalti que, tipo... Que todo mundo diz que não é pênalti. Mas daí, contra eles, foi. Vocês estão me entendendo? Eu não tô dizendo só do Grêmio. Vocês estão me entendendo? Não é... Eu não tô aqui dizendo só do Grêmio. São lances e lances e lances. Ontem teve o do Flamengo, lá do Roberto Ribeiro, que... E é um time que tá na nossa frente. Era pra ter sido pênalti. Porque aqui foi pênalti. Aqui o Thiago Santos. E eu não tô defendendo o Flamengo. Porque contra nós, contra o Flamengo, lá em cima, a gente teve pênalti. Teve lance de pênalti lá, mão do jogueiro do Flamengo, contra nós. Entendeu? No jogo... E teve um... E eu não tô também contra o Palmeiras, porque eu mesmo fiz vídeo de um jogo do Palmeiras, que não foi nada. O Hendrick chegou, tipo, tô com o goleiro, os juízes deram o pênalti. Não deram o pênalti, quer dizer? Deram falta, e daí não deram o gol. Mas, cara, isso... Aí é que tá. Por que que tem tanto erro no futebol brasileiro, mesmo com o VAR? É um absurdo ter tanto erro no futebol brasileiro, em qualquer futebol, tendo câmeras, tendo quatro, cinco imbecis dentro de uma sala pra decidir algo que, na verdade, eles nem têm que decidir. Quem tem que decidir é o juiz de campo. Se é pra... botar eles pra decidir, tira o juiz de campo. Por que que precisa de oito imbecil? Tem os bandeirinha, tem o juiz de dentro de campo, tem o quarto árbitro, mais cinco, seis imbecils dentro de uma sala e nenhum acerta, cara. Tenta, ó,